Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Rocha da Silva, professor de Arte e Tecnologia. A aula de hoje é a aula 5, breve história do computador, parte 2. O componente curricular de tecnologia e inovação é uma aula de expansão do novo ensino médio do estado de São Paulo. Bom, para iniciar vamos rever o conceito. Na última aula nós conversamos um pouquinho sobre processadores ou CPUs ou unidades centrais de processamento. E hoje nós vamos retomar um pouquinho desse conceito. A unidade central de processamento ou CPU, também conhecida como processador, é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e a entrada e saída de dados. O papel da CPU pode ser comparado ao papel de um cérebro no funcionamento de um computador, isto é, realiza operações lógicas, cálculos e processamento de dados. O termo foi cunhado no início dos anos de 1960 e seu uso permanece até os dias atuais, pois, ainda que em sua forma, desenho e implementação tenham mudado drasticamente, seu funcionamento, fundamentalmente, permanece o mesmo. Olha que interessante, vocês podem notar aqui do lado um processador Intel 8386. Esse processador, ele foi criado pela Intel em 1985 e ele é muito interessante no sentido de que ele inaugurou a era da computação de 32 bits. É interessante também, porque algumas versões dele vinham com um pequeno cachê, que era um recurso para otimizar o processamento dele. Ao invés do processador ficar consultando a RAM o tempo todo em busca de informações, ele tinha um próprio cachê com essas informações mais básicas e de uso mais recorrente. Então, isso acabou facilitando o seu processamento e tornando ele cada vez mais rápido. Embora na época a gente nem tivesse um sistema operacional que pudesse usar todas as potencialidades dele, todas as inovações que esse dispositivo tinha, alguns anos depois, lá no início dos anos 90, Microsoft com o Windows NT 3.1 já começou a utilizar essa base de 32 bits no desenvolvimento dos seus sistemas. Então, a gente vai desenvolver um pouco mais desse assunto na próxima aula, que é de sistemas operacionais. Mas é interessante como uma curiosidade histórica trazer a foto desse dispositivo, que era muito complexo. Ele tinha cerca de 275 mil transistores, num quadradinho desse, imagina. Muito complexo de ser fabricado, provavelmente era muito caro. E naquela época a gente nem tinha um hardware que desse conta desse processamento. Que nem era tanto assim, gente. Comparado com os processadores de hoje em dia, eu acho que um processador de uma TV, qualquer uma, seja LED, LCD, até um pouquinho mais antiga, já deve ser muito mais rápido do que isso. É mais pra curiosidade mesmo. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador. É a parte que a gente vê, que a gente pega. O hardware necessita de software para funcionar. A comunicação entre hardware e software é de sim ou não representado no computador, ligado ou desligado. Então, o hardware é a parte que você vê do computador. É o teclado, é o monitor, é o gabinete, são as caixinhas de som. É tudo aquilo que é palpável. Componentes importantes do hardware. Primeiro, nós vemos o CPU, que é o principal elemento do computador e atua como o cérebro do sistema. É o processador, de que já conversamos. E os dispositivos de armazenamento, que são os locais onde são armazenadas as informações durante o período de funcionamento do computador. Nesse caso, nós temos três principais categorias. A primeira seriam as memórias maiores, discos rígidos ou hard disks, HDs, HDs externos, pendrives, que a gente tem hoje em dia com uma altíssima capacidade de armazenamento. Então, a gente tem uma gama gigantesca de dispositivos de armazenamento com mais memória. A gente também tem a memória RAM, porque como o HD é muito grande, o processador ficaria um pouco perdido para buscar todas as informações necessárias para o funcionamento do computador dentro do HD. Então, todos os dispositivos de computação, geralmente, tem uma memória temporária, que é uma forma do processador acessar informações importantes que ele precisa no curto espaço de tempo. É como se fosse um bolso, está aqui perto, eu consigo armazenar uma coisa pequena, mas se eu precisar dela, ela já está comigo. Temos a memória ROM também. Memória ROM parece com RAM. Lembra que RAM é uma memória flash, desligou, acabou. Limpou essa memória quando ligar de novo o PC. Aí sim, serão escritos outros arquivos lá e terão outras diretivas, comandos, instruções presentes lá. Na memória ROM, isso não acontece. Quando o computador é desligado, tudo que está nela permanece. Ela já é uma memória com uma pequena capacidade. Ela serve para armazenar mais firmware, que são pequenos softwares para rodar comandos específicos, estratégias e funções específicas de hardwares. A BIOS, por exemplo, quando a gente liga o computador, aquela tela preta que aparece antes de iniciar a maioria dos sistemas que a gente utiliza no dia a dia. Aquela tela é um tipo de firmware, ou seja, é um programinha que está escrito na ROM, ou seja, ele não é apagado. E lá eu consigo mexer nas configurações básicas de inicialização de um computador. A definição que o autor trouxe sobre ROM no texto é Memória ROM. Nela fica contido os códigos básicos dos equipamentos, informações salvas não deletadas quando se desliga o PC. E agora vamos para o próximo slide, que fala de unidade de entrada e unidade de saída. Agora nós estamos falando de subcategorias de hardware, parte física dos computadores. Como exemplo de unidade de entrada, nós temos teclados, que são dispositivos de entrada mais utilizados. Quando se pressiona uma tecla, o teclado envia um código eletrônico à CPU. O mouse é utilizado para posicionar a seta em uma das opções da tela e executando com um clique, o ícone escolhido facilita a operação. Como unidade de saída, a gente tem aqui como exemplo o monitor de vídeo, que é um dispositivo que apresenta imagens na tela. E impressoras. As impressoras são dispositivos de saída que passam para o papel o resultado do trabalho desenvolvido no computador, no software de edição, uma foto, um texto, enfim, algum gráfico visual. Aqui nós vemos alguns exemplos de dispositivos de entrada e de saída e dispositivos que são ao mesmo tempo de entrada e de saída. Nesse caso são, por exemplo, telas touchscreen na tela. Está sendo apresentada a imagem que está saindo, porém eu interajo com essa imagem, com as opções do sistema, a partir do toque na tela. Temos o roteador, que tem entrada e saída, câmeras fotográficas, pendrives, CDs, onde eu posso gravar, DVDs e tecnologias graváveis. E dispositivos que são exclusivamente de saída ou de entrada. Aqui nós temos também alguns exemplos de software. O que são softwares? Softwares são programas de computador, ou seja, a parte lógica. O que você não vê, mas vê. É tudo que você vê dentro da tela. Ou que você escuta a partir do computador, a partir de um dispositivo de saída. Ele está acontecendo lá, mas ele é a parte lógica. Exemplos. Vamos ver aqui. Temos aplicativo de torrent, de downloads na internet, reprodutores de mídia, utilitários como calculadoras, players, navegadores, navegadores de computador, Internet Explorer, iTunes, ou seja, de música também, ópera navegador, Mozilla Firefox, navegador, PowerPoint, editor de apresentações, é onde eu construo esses vídeos das nossas aulas. Software muito bom e que tem melhorado. QuickTime Player é o player da Apple, entre outros, né? Temos apps mais antigos, temos softwares mais antigos, temos para Android, temos para iOS, ou seja, Todo hardware precisa de um software para que o usuário possa interagir com esse hardware e fazer o que ele precisa fazer nesse computador ou nesse dispositivo. Então, o software é fundamental, ele é a interface, ele é o visual do que está rodando dentro da máquina. Temos aí alguns componentes importantes do software. O sistema operacional é o responsável pela interação entre você e o computador. Ele controla periféricos, fazendo-nos trabalhar em conjunto, para que se possa usufruir por completo o conjunto formado por hardware e software. O exemplo básico é o Windows, que é o sistema operacional usado pela maioria dos computadores no mundo até hoje. Aqui, ao lado do símbolo do Windows, o símbolo um pouco mais atual, dos últimos anos, um pouco mais minimalista, temos o da Apple, temos o do Chromium, temos também Linux, Android e iOS. Apple também, para dispositivos móveis. Uma característica interessante e importante do Windows é o iniciar. Que nos últimos anos mudou de lugar, mudou a sua forma, o seu jeito. Porém, é a janela que define o Windows. O fato de um sistema ter janelas, manipular janelas, ter o iniciar. Tudo isso é um Windows já há 30 anos aí conosco. E temos também alguns softwares operacionais, sistemas operacionais, para câmeras, dispositivos móveis em geral, TV, enfim. Todo hardware precisa de um software e precisa de um sistema operacional. Que é o tipo de software que vai ser base para que se roda em outros softwares dentro dele. Talvez seja complexo de entender nesse momento, mas a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto nas próximas aulas. Fiquem tranquilos. Essas são as referências. Usei muito o que pide, é conteúdo bom. E também usei esse slide maravilhoso. Depois eu vou disponibilizar para vocês o autor. Eu acho que já está na aula anterior. É só vocês consultarem lá na aula 4. É a continuação daquele mesmo slide. Agora vamos para a atividade da semana. 1. Qual a diferença de hardware e software? Responda com as suas palavras. Tente não plagiar, copiar. Ctrl C e Ctrl V. Não. Faça com as suas palavras, porque eu lerei as suas respostas. Responda lá no aplicativo do Centro de Mídias, lá na guia de tarefas. A tarefa já está saindo hoje. Está sendo lançada hoje no aplicativo. Questão número 2. O que é um sistema operacional ou operativo? SEO? O que é um sistema operacional para você? Hoje eu trouxe várias definições e concepções próprias, minhas, de um usuário que usa há mais de 20 anos sistemas operacionais diversos e que vi uma mudança tecnológica drástica no mundo da informática, da tecnologia, da informação e da computação mesmo. Então, eu tenho as minhas concepções e construí certo conhecimento, também fiz curso sobre o assunto. Mas e para você, que talvez seja um pouco mais jovem, seja um usuário exclusivamente de Android, o que significa para você cada uma dessas coisas? Um hardware, um software ou um sistema operacional que é um tipo específico de software? Me conta? Até a próxima aula, gente! Tchau, beijão!